Olá galerinha do canal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Rodrigo e hoje galera eu vou ensinar como configurar este controle, certo? Vou ensinar passo a passo, eu sei que tem muita gente que tá tendo dificuldade de conectar ele e eu também tive muita dificuldade, entendeu? e vou tá explicando pra vocês passo a passo esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas vai tirar todas as dúvidas, certeza, todas as dúvidas a dúvida do conecta, mas só fica o mouse, conecta, mas não funciona, não conecta eu vou tirar todas as dúvidas e vou testar pra vocês, beleza? ó, esse é um celular, esse aqui é o Redmi Note 12S, tá vendo? nesse celular aqui ele não funcionou, entendeu? nesse ele não funcionou, ele é um celular mais potente que esse é um celular tipo mais avançado, esse aqui é um dos novos, né? 12S o Android dele é mais avançado, mas não funcionou, certo? esse aqui é um celular da Samsung, esse aqui é o A12, ele funcionou, entendeu? rodou de boa vou ensinar pra vocês como é que configura o Free Fire também, entendeu? esse aqui, galera, ó, vou ensinar pra vocês aqui, ó esse, isso aqui é minha senha, tranquilo ó vou fechar essas coisas aqui esse, ele conecta, mas fica só o mouse, ele não roda, entendeu? como é que faz pra configurar? galera, pra ligar esse controle aqui, tem várias formas, entendeu? tem segurando o Home IA, segurando o Home IX, segurando o Home Y, certo? no manual fala o seguinte tipo, o manual nem serve muito, entendeu? se você segurar o Y, serve pra IOS, entendeu? se segurar o X, ele serve para Android e segurando o A é pra outra função, entendeu? mas eu aconselho vocês, testar conforme o seu celular testa com A, testa com X, testa com Y, beleza? nesse celular aqui, ele conecta com as três formas, mas nenhuma funciona ele conecta, mas não funciona, beleza? ó, ela vai tentar aqui, ó, com o A e é muito importante você desligar o Bluetooth dos outros, entendeu? pra não ficar procurando, ó vou desligar o Bluetooth desse beleza? então vai ficar só esse primeiro eu desligo o Bluetooth do celular depois eu vou falar do aplicativo que tem que baixar pra configurar porque esse aplicativo aqui, ó tem que ter ele o vídeo vai ficar um pouco longo, galera, mas vou tirar todas as dúvidas aí se tiver alguma dúvida, comenta aí ó, ligou o Bluetooth vai aqui em configuração aí já vou deixar aqui já pra quando ele procurar ele já achar, entendeu? ó, vou até digitar, deixa eu ver não não tem conectado ainda não beleza ó, não tem nenhuma achada, né? eu vou ligar o controle com o A tá vendo aqui, ó ligou, ele vai piscar ali, a luzinha piscando beleza, ele tá conectado tá ligado ele vai ter que achar aqui agora ó, achou aqui, ó Gamepad V3 lembrando que foi ligado com o A vai pegou aqui vai parear pareando conectado beleza depois que já é conectado, só tem que ter esse aplicativo aqui, ó todo mundo consegue ter esse aplicativo aqui, ó Shot é Shotting Plus V3 acho que é o que é que eu preciso ver, ó tá vendo? se inscreve assim, ó então você vai abrir ele aqui e vai ter que mostrar aqui, ó dispositivo conectado, tá vendo? não tá ainda ó, agora já tá conectado certo? aí aqui, mas nesse não funcionou mas eu vou mostrar o quê é, por que não funcionou e como não tá, entendeu? aí você vai vir aqui em Free Fire, ó deixa eu procurar aqui aqui, ó Free Fire esse aqui já é o jogo que já tem se o seu jogo não tiver aqui na lista esse aqui já vem já essas listas aqui, tá vendo? jogos aí você clica aqui em mais aqui embaixo aqui, ó e adiciona seu jogo entendeu? quem não souber, comenta aí que eu explico como é que faz aí você vai aqui em Free Fire aí vai ter essas funções aqui, ó aí você clica aqui, ó baixar pré-definição que ele vai baixar, tipo, uma pré-configuração do jogo mas pode mudar conforme seu comando, entendeu? no seu lugar aí baixou aqui vai, espera um pouquinho certo baixado agora você vai lá no jogo e ele vai ficar aberto aqui, ó tá vendo essa aba flutuante, ó ó cadê, ó fecha aqui, ó aba flutuante aqui, ó tá vendo? quem não souber instalar esse aplicativo também explico só comentar que eu explico como é que baixa, entendeu? o vídeo vai ficar mais pra configuração pra não ficar um vídeo muito longo já vai ficar longo esse vídeo ó então vamos pro Free Fire eu tenho outros jogos aqui também aqui ó ele tá conectado a luzinha dele tá acesa e vermelha tá abrindo o Free Fire espera carregar galera, vai deixando um like e se inscrever, né? no canal isso aqui beleza aí você vem aqui, ó na engrenagem aqui, ó configuração tá vendo? aí vem aqui, ó vai ter umas funções aqui, né? básica, sensibilidade controle aí vem aqui em controle aí tem aqui, ó rude personalizada clica deixa eu colocar aqui pra vocês verem aqui, ó aí, ó já vem os controles aqui, ó os comandos que já é do do Free Fire mesmo tá vendo aqui, ó onde atira entre essas funções aqui beleza? já tem já aí você lembra do aplicativo que eu falei? do V3? ele vai tá aqui, ó que é um aplicativo flutuante só que ele fica em qualquer lugar da tela aí você vai clicar nele aí já apareceu os comandos aqui, ó tá vendo? RT, A já tem uma pré-configuração que foi o que nós baixou naquela hora ó aí você clica aqui, ó eu queria clicar no analógico clicar no analógico aqui, ó aí você arrasta pra cá certo? ó, eu gosto que o tiro seja isso aqui, ó aí você vai clicar ele vai lançar aqui no meio e você arrasta onde você quer o tiro ó, ó cliquei, né RT você vê aqui, ó RT tiro coloca aqui o A vou colocar o que pula A ele foi lá pro meio da tela certo? pula coloco A aqui B abaixa tá vendo? B abaixa o o X vou usar aqui, ó como usar tá vendo? aqui, ó usar o Y o Y vai ser o gelo aqui, ó pra atacar gelo o Y não atacar gelo certo? aí tá vendo que aqui em cima aqui, ó não tá bem configurada as setas aí se configura tipo, ó tipo, pra lá essa primeira arma aqui, ó tipo, pra lá esquerda primeira arma aí pra baixo essa aí dando exemplo que tipo cada um configura de sua forma, né aí direita eu quero que direita seja aqui, ó vou colocar o o kit do sanguinho aqui, ó tá vendo? aqui, ó tá ok quando aparece aqui só pra ajustar certinho aqui, ó beleza certo? cada um tem a configuração você configura o jeito que você quiser aí, entendeu? configura outra sua forma salva pá salvou tá vendo? aí você vai lá no jogo agora volta aqui fecha aí pra não jogar vou colocar em treinamento aqui pra vocês verem, ó treinamento decolar opa treinamento decolar galera quem quiser comprar esse controle vou colocar o link na descrição tá? tá com desconto ó aí, ó aqui que tá o segredo tá vendo? você pode também configurar durante o jogo entendeu? isso não tem problema eu gosto de configurar lá em controle porque tem vez que você já entra jogando não dá pra configurar o que acontece você lembra que esse controle eu falei que não é é o que não funciona entendeu? ó como que ele fica, ó fica o mouse ele fica conforme o mouse tá vendo, ó então tudo que eu configurei não adiantou tá vendo, ó ó não pula não atira ó não faz nada tá vendo, ó ó não funcionou certo? fica com o mouse tudo você vê que ó tá funcionando tipo o jogo tá funcionando ó ó vocês vão ver aqui ó o jogo tá funcionando mas o comando não funcionou porque nós configurou com a meu celular não aceitou certo? aí o que acontece agora eu vou mostrar pra vocês com o outro aí se desliga ele tá vendo, ó e depois eu vou mostrar pra vocês aqui galera tô mostrando aqui pra vocês muita gente tá passando por isso, entendeu? depois eu vou mostrar o que é que é funcionando certo? ó aí o que acontece agora eu vou te mostrar com o outro o outro ele quase configurou com o outro você vê aqui configuração aí vai ter que disparar ele aqui ó tá vendo que eu parei tinha pareado a primeira vez é só excluir aqui ele daqui pra não atrapalhar disparar desemparear beleza certo? ó aí se eu ligar ele com o X galera tô mostrando todas aqui porque muitas dúvidas vai ter entendeu? esse controle aqui depois que ele funciona é bom mas até funcionar na verdade de cabeça com o X certo? ó liguei ele com o X ele vai achar aqui de novo clicou pra parear mesma coisinha deixa eu desligar ligar aqui eu vou mostrar aqui ao vivo galera tem esses probleminhas aqui tudo que vocês vão ter até ele ficar redondinho ó parear tem muito tem um tutorial aí que tá cortando cortando a pessoa corta 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 a pessoa não entende entendeu? aí de novo você vem aqui no aplicativo ó agora tá desconectado porque ele tinha desconectado mas voltar lá ó verdinho tá vendo? tá verdinho que ele já conectou se ele não conectar não adianta ir pro jogo que ele não vai funcionar ele tem que tá aqui conectado entendeu? quem quiser que eu vou ensino baixando depois vou comentar agora vai lá pro jogo galera ó a peça flutuante ainda tá aqui ó tá vendo? se você consegue ver vamos lá pro jogo com esse comando aqui ó tá vendo? ó deixa eu mostrar pra vocês aqui ó eu não preciso ir em controle de novo porque ele já tá ligado o jogo entendeu? ó com esse comando aqui ele já quase funciona entendendo? com o X você viu que eu liguei com o X agora tá vendo? eu desliguei tudo desconectei e conectei com o X com o A ele não rodou nada nada mas com o X ó ele já ficou com os comandos ó algumas coisas ele ficou funcionando mas não também 100% ó ele deita com o B tá vendo? ó ele pula com com o X entendeu? ficou meio desgovernado ele corre com o Y tá vendo? mesmo que eu venha aqui ó aqui ó para de correr mesmo que eu venha aqui ó que nem se pode configurar durante o jogo que nem eu falei mesmo que eu venha aqui pra tentar configurar ele de novo ele não aceita ó se eu apertar tipo ó eu quero que o A pula ó ele não aceita que mudança tá vendo aqui ó o certo é que quando eu apertasse o A aqui ele deveria vir pra cá e eu arrastar ele pra lá mas ele não aceita tá vendo? tipo eu acho que é tudo por causa do Xiaomi entendeu? não aceitou beleza o que eu fiz? eu comprei dois controles não deixa eu devolver agora vou colocar o que funciona certo? isso aqui vou desligar agora vamos ver o que funciona eu comprei dois controles eu comprei um e devolvi que achando que era defeito que não funcionou entendeu? afinal eu vi com problema tal eu até reclamei lá né pedi até desculpa pro cara eu reclamei e tal vi com problema tá bom aí eu vou apurar e troquei por esse esse ele já funciona aqui já ó eu vou desligar ele porque quando ele funciona de primeira já vai ó vamos ligar o bluetooth desse ó vou ligar o bluetooth aí já tá quase achando aqui ó já quase achou vou ligar com o A tá vendo aqui ó ligou com o A por isso que eu falo tipo no manual fala aqui um A e A e S X Android mas acho que é melhor testar com tudo entendeu? não vai pelo manual não tá ligou aqui o bluetooth aí vai ter que procurar ele aqui bluetooth mesma coisinha vou mostrar pra vocês aqui ó conectando acho que esse aqui tá ligado o bluetooth desse esqueci de desligar aqui vem aí tá ligado se tiver ligado também não por isso que eu vou fazer ao vivo se tiver ligado em outro celular ele não funciona ele não funciona então desliga desse agora ele vai ligar nesse aqui ó olha como desligou ó agora tá procurando outro bluetooth ó desliga e liga de novo tudo ao vivo ó conectando mas esse aqui funcionou deixa eu desligar ele aqui de novo então todo problema que você tiver vai ser vou tirar aqui ó ligou com o A vamos ver ó ele não conectou mas acho que vai funcionar aqui ó já vai ter conectado tá pesquisando ainda tá mas se eu desparar ele aqui ele vai galera ó vamos lá ó desparar pronto desparar procurou pareando parear pronto tá vendo conectado beleza vamos lá deixa eu abrir o Free Fire hum cadê o Free Fire Free Fire aqui ó não não viria peça flutuante galera tem que abrir o aplicativo flutuante senão não dá não adianta galera calma aí vamos ver aqui disse que eu desliguei desse vamos espalhar ele desliguei galera é muito chato isso aqui mais funciona vocês vão ver que vai funcionar acho que eu como eu parei de uma vez aí não tá pareando tudo isso aqui vai ser um passado tudo tudo é um controle tipo é porque aí foi modernizado né galera tipo é como fosse uma gambiarra né ó pareando parear aqui não parece que pariu aqui não tá pareando não galera vamos ver o que tá acontecendo hein deixa eu ver se no jogo ele já vai já tava configurado já vamos ver galera ele é muito muito do de cabeça mas ele funciona ele roda de boa deixa eu te ligar o volume desse aqui galera vai tendendo no like hein ó reconectando eu tava jogando agora fazendo live com ele quem acompanha o canal aí ó você pode ver a live que eu tinha live agora galera ele não conectou não espera aí vamos lá aqui ao vivo tudo lá aqui nós faz ao vivo deixa eu sei lá esse mesmo vamos ver aqui galera acho que ele tá procurando outro que não tem nem aqui ó que tá desligado o controle ó liga com a piscar, 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 piscar vamos ver agora não achando um aplicativo conectado você viu ó agora tá conectado se for entrar aqui agora galera isso aqui é ao vivo eu mostro pra vocês aqui pra vocês entenderem certinho pra tirar todas as dúvidas ó agora o aplicativo aqui vai tá conectado ó ó lá tá vendo o verdinho aqui dá um ok ok beleza vamos voltar agora lá no joguinho galera se quiser saber como configurar isso aqui ó vocês falem também que eu ensino ó agora eu vou botar aqui ó tá vendo aqui que é a peça flutuante aqui ó quando eu quiser configurar alguma tecla rápido ele fica ali ó aí ó tá vendo aqui agora ó ó aqui ó agora eu vou configurar aqui pra vocês verem ó aí como tá no jogo aqui ó que já tá no jogo certo ó aí você clica aqui ó tipo eu quero com a pula é a mesma coisa que eu tinha naquela hora aperta aqui o A ó o A pula ó o B abaixa e já vai aceitar já ó só no dispositivo ó pulando e abaixando ó beleza vamos pegar a arma a arma fica aqui ó ali a arma ali ó ó aqui ele vai configurar de pegar a arma aqui ó de pegar a arma aqui mesmo com o dedo ó só preciso entender ó aí não tem nada configurado mas já tá aceitou o controle já aceitou ó não tem o que atira não tem nada ainda o que mira já tem que algumas funções já vem as funções agora vamos configurar o que atira aí clica aqui ó ó eu quero que você que atira aqui ó pá RT você coloca aqui ó arrastou salva por isso que eu vou fazer durante o jogo ó agora você mira aqui ó tá vendo ó mira aqui ó ah quero configurar agora tipo vamos lá ver outra função aqui ó que já tava que pula já tá esse vamos ver que não pode configurar aqui mira a arma aqui vamos configurar a arma aqui aqui mesma coisa aqui ó eu quero que a arma ali seja tipo pra baixo já tá ali já pra baixo né mas quero que o suquinho seja pro lado esquerdo clica aqui no lado esquerdo ó vai lá configura de novo salva salva dispositivo salvou ó agora ó aqui ó ó arma ó eu acho que pra baixo pra baixo é arma soco arma soco arma soco entendeu ah eu quero isso aqui que é rapidez né vamos lá aí tá configurando só a forma galera mas tem que tá todo comando que eu faço aqui ele aceita o y aqui ó eu quero que o y seja isso aqui ó do que corre habilidade salva salvando o pp ó o y agora ó aí ó acaba a habilidade ó tá vendo ó então é isso aí galera tutorial é isso aí entendeu aqui conforme você vai clicar mas porque aceitou nesse e nesse aqui não aceita tá vendo muitas vezes tá com o celular que não aceita entendeu tem que baixar o outro aplicativo não sei o que tem que fazer apesar que ele é mais moderno mas não aceitou esse aqui é mais antigo e aceitou beleza esse tutorial de hoje quem gostou inscreve no canal deixa aquele like e é nóis se quiser já uma dúvida aí deixa a dúvida no comentário que eu respondo tchau 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 tchau